O que eu vejo este aeroporto é muito chudido, só me chega a me chamar do Nihair Eu vejo o Sprint, Sprint para abrir Não me interessa, estou indo para a praia Não me interessa Finalmente, chegamos onde estamos Aqui está com o braço Aqui está com o avião Aqui está Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui está Naciona da primeira, Memmingham Quando nós fizemos a fazer Nós fizemos a fazer Mas fizemos um drop-off Vou dar uma vacuna Se fizemos uma vacuna Nós fizemos muito tempo. Já estamos até 10 dias Mas precisamos de outra Ok, pessoal Quando nós fizemos um drop-off Para fazer muito tempo E eu me perguntava se não tinha prioriado para mimar E eu tinha que fazer isso Porque eu tinha que fazer isso Não sei, não sei Tivemos para fazer isso Vamos para as portas Eu estava fixando 20 mil Eu estava fazendo isso 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 E... Uma coisa interessante com essas coisas. Mas eu sempre me lembro. Eu tenho um tempo. Por um dia, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. A gente está aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não tenho nada, porque eu tenho que fazer 150 reais aqui. E agora, eu não tenho nada. Agora, eu vou fazer uma coisa que eu tenho que fazer. Não temos muito tempo para comer. Eu estou usando o Hekri. Eu estou usando o Hekri. E eu estou usando o Hekri. Eu estou usando o Hekri. E eu estou usando o Hekri. Heker, qual é o que é esse aqui? É um dinheiro. 3 euros. Um dia, um dia Estamos em Gérmania Briste e Krafen Briste e Krofen Eu queria ir para ir para o que eu estou aqui E aqui eu estou em Gérmania Mas eu estou em uma criança Mas eu estou aqui Essa é a primeira vez que eu estou aqui Eu não estou aqui Não estou com ninguém curioso Para visitar a Gérmania E assim, não estou aqui Essa é uma coisa É um bom dia. Agora vamos pressionar aqui. Vamos lá. Mas agora você está com condicionado. Isso não é muito bom. A fronteira, desde o início, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Opa E agora eu vou entrar no hotel no chander O que é isso? Estou aqui ou não temos uma base? Prédio? Mãe, e está aqui? Mãe, o restaurante... Mamãe, estou com um stuffos de rosto E senti o produto Ação com um lugar Ação já foi para tirar várias coisas Para o produto E agora eu vou fazer uma mudança Então, vamos fazer uma mudança E depois de dar uma mudança Vamos ver Vamos ver aqui Do hez këtë parfumim e flokve që e kam bler në Stambol. Dhe parfumim ishtë shumë mirë. Faktik ishtë shpaku në X-Sex. Shtojmë këto këtu. Nëstë e të nëstë nëstë. Nëstë e të nëstë e të nëstë. E aí? Ainda não era só para o que era. Mas o que era mais ruim e mais... E ainda não era mais mais ardezionais. Mas tudo bem, tudo bem. O centro da cidade está na cidade. Neste aqui, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Eu não estou falando. Estimamos muito bem, mas tudo bem. Eu já fiz algumas hot spots. Um programa para todos os outros. Um programa para todos os outros. Um programa para organizar. Um programa para organizar. Um programa para fazer isso. Esse é o programa para fazer isso. Nós fizemos algumas locais para fazer isso. Nós fizemos essa lista. Vamos aqui virar uma imagem Foi como é tudo isso Vamos ao mesmo tempo E vamos para aqui Vamos para aqui Aqui tem que vamos para asombra Sim, aqui tem que vamos para asombra Estamos aqui Vamos para aqui Vamos para a provar DER Como o que está aqui Isto 6h O que é isso? Nós vamos aproveitar do lugar antes de ir embora Porque a cidade tem que ir embora E o que é isso? Ok, gente Como você disse Como você disse Como você disse Ok, vamos lá O que é isso? 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 Finalmente! Ok, vamos lá para esse Joe Sepp's Brow House Por que... Porque produziria artesanales Não, porque eu vou produzir Eu estou muito feliz Mas eu estou a fazer isso Porque eu estou a fazer uma cidade Quando eu estou a fazer em Bavaria Eu não sei como eu não entendi Eu não sei como eu estou a fazer isso Eu estou a fazer isso Obrigado! Tadam! Vamos ver o que está aqui Para criar mais ideias e alimentos Depois de uma fase muito difícil Para fazer uma reserva Para fazer uma reserva Porque não sei o que eu falo Na verdade é o que eu não conheço inglês, e a muito mais difícil. Eu queria que nesse momento eu gostaria de fazer a pêchar muito, porque não sei que eu não percebi, mas eu não sei. Eu não sei porque eu não sei se que foi mais uma pena, eu não sei se que eu não sei. Eu não sei a gente, porque não sei a gente, É muito comum, mas não sei se não sei Porque eu não sei o que eu não sei Pagam muito quimimim que tem na Itália É muito mais estranho É muito estranho Ok, eu vou fazer um bimbo artizanale Eu vou fazer um limonato com erza É um alcohólico Eu vou fazer um alcohólico Para verificar um alcohólico Eu vou fazer um alcohólico E eu vou fazer um alcohólico É um alcohólico É um alcohólico É um alcohólico Eu vou fazer um alcohólico Ce in Х team é muito interessante É um alcohólico É um alcohólico É um alcohólico A tam Jahre É um alcohólico Ém Oni FIICES Ém De ou alcohólico medicina, lhe bim do shkëm ta google-oim pjata jime dhe pjata e hekrit aq ishte darka pakuam bikute 39 euro Hake disse que Bira era muito melhor A época não tinha ido a Bira Ou não a Haker Não era Bira E agora... Estamos muito fechados Mas pensamos para ir para o hotel Que não é longe E a parte dele Falei e fazia muito fresco Eu tenho uma camada, mas Hakei foi só com t-shirt E... Não pensei que vai fazer muito mais O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? Ele disse que você não pode ir mais longe e perder o porto quando não tem tudo, está em casa Olha Uma curiosidade para o Memminge Você disse que aconteceu em Bavaria e que o centro histórico é de uma das mais grandes por causa que tem Gjermanis Jugore, ta quen Por, que eu më bori Përstipje, é que sa povien Në aeroport, thuhet Miserdhët në citetin Eliris Sepse këtu në 1500 është bërë Janë shkruajtur mësak të drejtate Para të njëriut në Europë Pas një revolucion Një proteste që kishim bërë Fshatarët këtu Janë bledhur dhe kanë shkruajtur Të drejtat e njëriut Unë e thëm shu si prall Po Kjo është paka shumë Qfar ka ndohët